Eu tenho o grande prazer de dar as boas-vindas ao primeiro Fórum de Inovação em Secretariado Executivo. Meu nome é Pepita Soler e eu tenho a honra de estar aqui diante de vocês para oferecer o que nós conseguimos criar junto com o Comitê de Secretárias Inovadoras, constituído de secretárias de diversas empresas aqui do Rio de Janeiro. Eu realmente espero que vocês desfrutem esses momentos de integração com 130 secretárias que estão aqui presentes, onde nós temos, além das empresas, das secretárias representando empresas do mercado do Rio de Janeiro, nós também temos presentes pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul do Brasil. Sejam todas super bem-vindas a esse evento que promete ser memorável e inovador. Muito obrigada! Tem sido um prazer imenso participar dessa iniciativa da Pepita Consultoria em São Paulo como no Rio de Janeiro. É um evento que, na realidade, não é algo pontual. É um trabalho que já vem sendo realizado há vários anos e tem alguns pontos altos e fortes como esse encontro agora no Rio de Janeiro. Nós tivemos um público muito dedicado, muito interessado, e os temas que foram tratados nas palestras foram temas muito significativos, que tiveram grande ressonância com o público presente. Os temas foram altamente sensibilizadores para as pessoas. Principalmente desejo que todo mundo consiga, de alguma forma ou outra, colocar em prática na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Porque se fizer pelo menos um quinto do que foi falado, as vidas das pessoas vão fazer grande diferença para elas mesmas e para outras pessoas. Desejo tudo de bom e até mais! Na realidade, tem que parabenizar a Pepita, Pepita Consultoria, pela iniciativa, pela coragem e pelo evento como um todo. Pepita, conte comigo para o segundo fórum, terceiro, quinto, milésimo. Creio eu que um fórum como esse dá a cada uma das participantes uma grande oportunidade de construir reflexões poderosas em relação à sua própria vida, à atividade profissional e a tudo aquilo que precisa ainda conquistar e galgar, tanto pessoalmente como profissionalmente, em termos de autoconhecimento, capacidade de realizações de novos caminhos e inovação constante. Parabéns à Pepita Consultoria, à American Airlines, ao Sheraton por essa grande iniciativa e realização. Obrigado e um abraço! Inovação sem iniciativa realmente não há. Então quero parabenizar a Pepita pela iniciativa de ter promovido esse primeiro fórum de inovação para uma área como o Secretariado Executivo. E entender que inovação sem conexão entre as pessoas também não é possível. Então a Pepita conseguiu nesse evento reunir pessoas, interconectá-las para que a partir daí elas possam levar para a sua vida, para a vida profissional, a possibilidade de inovar e com isso melhorar o mundo em que nós vivemos. E o Secretariado Executivo também já faz esse papel dentro da organização de interconexão, de conectar as pessoas para alcançar um resultado positivo, principalmente através da inovação. Parabéns pela iniciativa e com certeza dela vai resultar muita inovação nas organizações e na vida das pessoas. Obrigado! Quero dar os parabéns à Pepita e à toda a equipe pelo evento. Foi magnífico, foi ótima a sua ideia. Conta comigo para os próximos, para o segundo, terceiro, quarto. Sempre estou à disposição para falar de imagem, roupas, o que significam as mulheres, como elas podem ficar melhores e mais bonitas no dia a dia. Meus parabéns novamente, conte sempre comigo e até a próxima, Pepita. Obrigado! Oi, Pepita. Oi, pessoal. Eu sou o Elcio Jaime. Eu queria dizer que foi um prazer enorme participar do Fórum da Inovação, do Secretariado Executivo. Porque inovação é progresso. Inovação é combate à pobreza. Inovação faz um país ir para frente. Então, o trabalho do Fórum é especialíssimo e super importante para todos nós, brasileiros, para disseminar a cultura de inovação. Então, eu queria dar mais uma vez os parabéns a todos e a todas. E realmente foi maravilhoso participar. Muito obrigado! Agradecemos os nossos parceiros e amigos do Sheraton Barra, Marcelo Rocha, da American Airlines, Frances Pina e a sua equipe, da Atalho Comunicações, a presidente, Bárbara Castro e a sua equipe, e as grandes empresas que apoiaram o evento. TAM, AT Consultoria de Imagem, SIC, Centro de Inovação de Competitividade, a Frank May Covey, com a presença do vice-presidente Luciano Meira, Healthness, Stress Solutions, Heim Systems, HSM Educação, Sec Talentos, com a presença da nossa querida Steffi Meiker, Previsão Escola de Negócios, Sintonia Carioca, Starwood Hotels Groups, IC Coaching, com a presença do CEO Carlos Alecrim, WTC Business Club, BRC1, produtora, fotógrafo Victor Guzmão e todos os nossos expositores que estiveram apresentando as belíssimas soluções e produtos que eles têm para oferecer ao mercado corporativo. Muito obrigado para todos vocês e principalmente para a presença das 130 secretárias executivas que estiveram junto nessa grande realização desse sonho. Obrigada para vocês e espero todos vocês no segundo Fórum de Inovação que será realizado em 2013 na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Espero todos vocês lá. Um grande abraço! A realização desse evento foi feita pela Pepita Consultoria e Idea Connection Systems, a nossa consultoria internacional baseada em Rochester, Norte de Nova Iorque. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto